Perder um ente querido é um sofrimento e tanto, mas a família da Filonilia, mais conhecida como Dona Filó, ficou surpresa com o que aconteceu no cemitério onde ela foi enterrada no fim de semana passado. Olha só a diferença do jazigo, de um dia para o outro. As coroas de flores que foram enviadas pelos amigos e familiares da senhora de 89 anos sumiram no dia seguinte ao enterro. Essas corbelhas e coroas de flores eram para demonstrar o carinho, dar conforto nesse momento difícil que nós que estávamos passando naquele momento. A Dona Filó tinha 89 anos e foi mais uma vítima da Covid-19. Como era uma pessoa de idade, muitos amigos não puderam comparecer à cerimônia. Então enviaram as flores para enfeitar o túmulo e demonstrar sentimento. A família quer descobrir o que aconteceu. As imagens que foram prestadas para minha mãe, todo o carinho que ela havia recebido através daquelas corbelhas e flores, havia desaparecido. Aí eu fui com o meu marido à administração e eu relatei a ela que tinha ocorrido o furto das flores. E ela muito calmamente me disse que não, que não havia ocorrido o furto, que a administração havia retirado as flores ao final do dia. A polícia civil investiga o caso. Em Norte, o cemitério disse que os funcionários só recolhem as coroas quando as flores estão secas ou apodrecidas, para manter o local limpo. E as que estavam aqui, no túmulo da Dona Filó, não foram recolhidas por eles. Há algum tempo atrás, um caso semelhante aconteceu por aqui e um suspeito pelo furto foi detido pela polícia. O vídeo que vocês acabaram de assistir foi feito aqui nesse local. Antes de ontem, aconteceram dois sepultamentos e ontem mesmo as coroas de flores já saíram daqui. Caminhando pelo local, a gente pode notar, olha só, temos até flores aqui no chão. É sabido que isso é uma coisa comum no cemitério. Então, vamos lá.